Obrigado. Obrigado. Dr. G.C. Boiddo, Coatly Para Development Society Secretary, Dr. G.C. Boiddo. Obrigado. 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 Perdão, O que é o que é o que é? E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. Lá, 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 Lá. Obrigado. 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 Eu já falei, como é o mesmo, pois uma coisa que eu queria fazer, é que o caso do Indus Valley é um exigente, e é que eu queria dizer o trabalho, e o que eu fiz a fazer isso, e, o que eu fiz a fazer isso, que eu tenho feito a minha vida, e o trabalho que eu tenho feito, o trabalho que eu tenho feito, Então, o trabalho é o trabalho da humanidade, e nós vamos fazer isso. Por exemplo, 5 pessoas que fazem como um mundo, como uma sociedade de abençoamento, e nós vamos fazer isso. O trabalho precisa de um bom dia. Vamos ter um a viajo. Porque quando chegamos, quando chegamos, a gente que faz muito tempo, faz muito tempo com sucesso, O que é isso? Nathapur e Rãmkrishnapur e Jagannath-Purre, que é o colégio de Svambilho, que é o Colégio de Accomitante de Honores. E eu, como eu, como eu fiz um trabalho com um trabalho, eu fiz um trabalho com seu pai. Por isso, como eu falo, ele tem um grande interesse. Ele tem um grande interesse. Ele tem um grande interesse. Ele tem um interesse. Ele tem um interesse. Ele tem um interesse. Ele tem um interesse. Obrigado. Ami vedim parita klipta diśna, samedhvanta prānta saṃstīrna darvā, apoghananta dūrītaṃ abhyagandhaṃ, bhaithānāstvaṃ bhanhayo pābayantū. A yi vedim, cotur-dike, vyaaptu jari s'thāan, prantu jari kushiakirno, jenei šamidh bahn, hubvogandhe pāponāshi, shi homanol, korun tommaryaji, popitro bimol.